Hoje Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos foi embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido Se era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido e solidão É uma ressaca Essa moda aqui é pra se pensar, hein? Presta atenção na história Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E se entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Nem te acordei Então te amei Desesperado E conformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco Essa moda aqui eu quero ver Quem não sabe cantar ela Tererere 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 Tão perto, tão distante de mim É fato que eu me apaixonei Tudo fez por essa paixão Me asquei demais na ilusão Que você me queria também Você é tão fugaz No sentimento E essa indiferença Você tem Me machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim Onde vês essa cabeça no lugar? Só quero te dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Como eu sinto sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver Esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Onde tem N O que é isso?